E vamos lá galera, vamos assistir aqui a Caixa BR Leite, zoeira anime, vamos conferir esse novo lançamento Leite, você olhando esse título, o que você pensa? Tomou leite ontem? Eu não sei o que eu penso não, vamos ver Usem as suas imaginações aí Ô mano, cafézinho com leite, normal Oxi Um gato latino Maconha Esse gato nasceu estranho A versão dorma-se Fofinha Oxi, olha os traços que estranhos Oxi, que anime é esse? Ah, não tem Peruca Eu tô passando Olha o outro ali Sonicozão mandou um real Juninho, tudo bem com vocês? Tudo bem? Obrigado Ela não era careca Era uma careca Por que? Em cima da cabeça Que brisa Oxi É um inconveniente ali Inconveniente Inconveniente Meu Deus É sério que É sério isso? O que ele te contou? Foi o Toro que me contou Ele me disse que você vive esquecendo ele em tudo que é lugar Você devia tentar ser mais cuidadoso com a... Você cala a boca, vai... Cala a boca! Caramba, velho Bele? Bele? Ah Meu pai Meu quê? O que o c**** Ah Que Que Sério Não Não Escolha Ano Vá 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 Que Vá O cara Usou Na professora Caraca Mas Essa professora Porra O que? Eu nunca nem vi. Eu não sabia onde vai. Cara... Eita porra do caralho! Não se esqueça de ficar em casa. Vai! Vai! É hoje! É hoje! Ah! Que isso? Nossa! Que aluno sortudo! Ai! Ela fala, prefiro ficar sem palco. Ah, leite, pô! Pô, leite é isso aí! É vaca, pô! Que anime é esse? Ah, se eu não resisto! Ah, se eu não resisto! É muito importante! Vai! Noice! Ah, eu estava falando com a Sengeti. Desculpe, desculpe! Mas, foi危u! Meu lanchinho! Momi! É o nome do anime? Momi! Caramba, ela tirou tudo isso aí do peito! Eita! Oh, oh! Ah! 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 Eita miseria! Que nojo! Que nojo! Que nojo! Que nojo! Que fofa! Que fofa! O que eu escutei! Chuva! Chupa! Não tem outra coisa! Eu vou dar um fora daqui, tá ligado? Que brisa! What the fuck, mano? O Kurobe pediu pra te entregar isso. Minha faca de cozinha, ele já terminou. Vou experimentar agora. Eita, miséria. Que impressionante. Corte rápido. Tramontina. Propaganda grátis. Quanto tempo faz que você tá na rua? Na rua ninguém fica, né? Quer ficar na rua, o carro passa por cima. Tome! Ei, aquele negócio que tu me deu, eu rasguei. O quê? Deu o f... Não conhece o Jubileu? Que Jubileu? Aquele que te comeu de trás do armário. É isso, mas não era o Mário? Isso, o Mário também foi. Barion! Que bom! Tomei, tá ligado, eu sei que que o Cara revelou! Quem, tá ligado tá ligado! Cuidado, tá ligado a calibre ainda?! eu já ensinava então o que? o que? oi hoje 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 eu não sei o que? o que? o que? o que? o que? Você já comeu? Então ela é... É um trap! 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 Qual é a manga? Manga! Chainsaw Man! Solo Livre! One Piece? One Piece? Caraca! Caraca! Wow! Que bagulho doido! Caraca! Qual é o nome disso mesmo? Não! Qual é o nome disso? Quebra na quarta parede? Fala! Shigeki! Tá misera! Momento foi leve! Montagem? Sério? Nossa que montagem foda! Olha! Agora é o Barry Arlen! Uma fush! Um dos melhores memes é do Tiringa! Amo demais! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Sincronização! Kamehameha! Que bom! Que bom! Que bom! Eu entendi a referência! Você é o mestre dela? Não! Ele me assombra! Que seja! Mob Psycho! Tenho muitas perguntas para você! Mas antes vamos definir uma coisa! Vamos definir nossa hierarquia! E o que é isso? Que bom! Que bom! Black Eyepiece! Agora é a minha vez! Agora é a minha vez! É a minha vez! Se está querendo ir antes eu não vou deixar! Duas horas depois! Tudo bem! Eu deixo! Vai lá e manda ver! Eu não vou deixar! Eu não vou deixar! Mas... Eu quero deixar o seu filho! Mas... Shota! Mas eu... Eu não vou deixar! Eu não vou deixar! Hoje não! Hoje não! Tem certeza disso? Hum? Não! 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 Que panela que eu faço tempo, p***o? Eu pergunto o que você faz, mano! Mas pelo amor de Deus! Não faz isso comigo, não! Não tirei outro grupo, não! Não faz outro grupo, não! Sem eu, não! Eu ganhei esse grupo! No meu coração! Sem vergonha de chorar, não! Eu sou o cara que gosta desse grupo demais! Eu participo dele! Espera! Mas hoje eu espero ele! Vem a cara do saque aí! Olha... Que fofa! A mãe da nanza! E aí... E aí... E aí... E aí... Muita Suzana. Ela passou por ele aí, p***se! E aí... Ah... Tá com o cheiro de... Quem nunca jogou bola assim?! Eu já! Drogadão isso aí! Georges! Comendo o Ticolé! É o Jotaro? Não, cara. Então fica na sua e aprecie a paisagem. Turn down for what? Nossa, que autoestima, hein, cara? Ai! Será que não tem como você dar uma chance pra mim, não? Eu posso entrar no grupo, não vou fazer nada. Não vou ser administrador, não vou ser nada. Mas pelo amor de Deus... Estou traumatizada, gente. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não, So. So. Aki-chan e Minase-san são muito importantes. Desculpe. Me deixe de deixar. Não, não. Não, não. Não, não. Caramba, transição dá... Oxi! Nossa, que maldade. Ah, fazer o quê? O cara tá lá no meio, ele vai sair pra fora, hein? O cara tá lá no meio, ele vai sair pra fora, hein? O cara tá lá no meio, ele vai sair pra fora, hein? Eu me sinto foda. Eita... Pervertido. O que? 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 Eu não acredito nessa porra, moro? Parece um cachorro... Parece um cachorro... Eita... Pense pelo lado bom Tá chovendo Pense pelo lado bom Pode ganhar dinheiro da vé Prefiro ficar de pé Prefiro ser pobre, não, prefiro ser pobre, obrigado